Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal. Chegou o dia do Badolas Fest, mas eu estou de castigo aqui no meu escritório, tomando um cafezinho. Por quê? Porque a gente vai aproveitar o Badolas Fest, para além de mostrar a Dakota pioneira, para quem for lá, para a gente fazer a entrega do Ômega Tubarão Branco. O Ômega Tubarão Branco saiu da máscara pela manhã, mas ele estava com um pequeno vazamento de gasolina e ele foi lá para a oficina do Paulo, para a oficina do Nicolas. Era um bico injetor que estava travado, então estava saindo muito combustível. O Nicolas conseguiu substituir o bico, só que terminou agora e o guincho lá do parceiro do Fogaça ia pegar o carro às 17 horas. Já são 17 e 18 e ainda não tive a confirmação que o carro saiu. Eu não posso, estou relativamente perto aqui do Vila Paulistânia, eu não posso sair antes, eu não posso chegar lá antes do carro, senão dá um anticlimax total. Então, estou esperando o ok deles aí para eu poder ir lá para o Vila Paulistânia. Já tem gente chegando lá. Fiquei sabendo agora que o pessoal da garagem.vc vai conseguir abrir uma live de lá, para quem é de fora de São Paulo, para quem não pôde participar, pelo menos tenha um gostinho do que está rolando lá. E eu vou fazer um vídeo aqui de bastidores, tá? Provavelmente eu vou conversar com as pessoas na live, mas vou gravar um vídeo de bastidores aqui para a gente colocar lá. E os bastidores começam com eu esperando o ok para eu poder sair. Assim que eu sair, eu vou dando atualizações, fica no vídeo aí. Nem sei o que vocês vão ver, mas vocês vão ver uma opção de coisa, acho eu. Bom, o guincho que a busca ômega atrasou e eu resolvi sair assim mesmo, só que agora caiu o mundo aqui. Lá no lugar do evento não está chovendo, né? Até festa quando a gente vai fazer. É meio complexo, né? Torcer para não chover, não espantar o pessoal. E estamos indo para lá, fica aí. Olha, vai ser o Badolas Aquafest hoje. Passei aqui com água no meio da porta. Eita, nós, hein? Badolas Aquafest. Toma caminho. O guincho pegou o carro na oficina do Nicolas. Agora tem alguns minutos, né? E... O senhor do Nicolas está mais perto, teoricamente, do lugar do evento do que onde eu estou. Então, o carro deve chegar antes que eu. Vamos lá. Se eu não boiar aqui, daqui a pouco eu estou lá. Daqui a uns 20 minutos. Bom, pessoal. No fim, tudo dá certo, né? Parou de chover. Está meio carregado aqui, mas posso estar a desligar aqui. O carro chegou. O Fila Paulistânia é aqui atrás, ó. Eu estou na rua de trás, né? O Rodrigo me avisou que ainda estava arrumando o carro. E eu não posso ver antes de levantarem a capa, né? Então, estão descarregando o ômega. E daqui a alguns minutos eu vou para lá. Fica aí que vai ter um monte de carro legal. Mesmo com a chuva, já vi um monte de carro bacana passando na avenida lá. Bom, chegamos aqui. Já tinha bastante gente. Fogaz está filmando para o canal dele. Tem mais gente filmando. Então, a gente vai mostrar aqui os bastidores, né? Vamos abrir a live daqui a pouco. Porção de carro. No fim, tudo dá certo, né? Então, é isso aí. Deixa eu só dar um oi para vocês que eu não dei ainda. Ó, estou aqui. Cheguei no Badolas Fest, hein? Vamos que vamos. Fica aí que... Ó, já está vindo o Rodrigo. Já está vindo o Ortega. Deixou o sítio sozinho lá. É isso aí. Bom, pessoal. Vocês não fazem ideia do que está chovendo aqui. Não sei nem como é que a gente vai fazer. Esperar parar um pouco, né? Mas, realmente, acabou me dando um azar. Bom, pessoal. O Tubarão Branco está aqui. Nós vamos fazer o anvil dele daqui a pouco. Vou só pegar um negócio no carro aqui. Eu quero dar para o Ney. E eu não vi o carro ainda, né? Como vocês sabem. Agora, a chuva deu uma segurada. A gente vai correr para fazer. Antes que piore aí. Ó, isso aqui é velho conhecido de vocês, né? O Vectra GSI Vermelho Bar 93-4. Que o Welder levou para casa. Depois do Badola Experience de 2021, né? Aqui o Golf do Ortega. Nossa bacota pioneira. E eu vou lá no carro pegar um negócio aqui. E a gente vai fazer o... Vamos descobrir o Ômega. Ah, passa, fala. Vamos gravar. Momento mais importante. Idosos, tenta ver. Quando os idosos se encontram. Tudo bom? Você tem uma grande grande enorme, tá? Você sabe que eu sou um topar, né? Eu só assisto o vídeo dele quando você está. Está todo mundo falando isso hoje. Eu sou mais franqueiro do que o vídeo. Tá, então a gente é fantasma. Que rasgação de seda. Que beleza. Eu vou embora. Tchau. Tchau, pessoal. Você já me deu até a chave do Ômega. Pode ir. Me deixa ele aí no Ômega. Está gravando ainda aí, ó. Está gravando. Carol, tudo bem com você? Tudo bem. Você gostou do Ômega? Olha, eu vi pouquíssimo. É? Na verdade, eu não viu também, então nós vamos ver juntos. Ele está descobrindo de mim também. Eu estou nesse percurso. Muito bom. Você acha que vai estar bom ou não? Eu ouvi falar. Está muito bom. Eu não vi, mas o Rock viu e disse que está muito bom. Tem mais gente que viu. Boa. Você viu? Você viu? Temos algumas imagens capturadas. Temos imagens, se eu for naqueles. Estamos aqui com o helicóptero do Gugu. Eu vou desligar porque a música vai travar meu vídeo. Tchau, vocês. A luz vai escurecer. A luz, a luz, a luz, a luz. Tudo bem? Tudo bem? Agora chegou a luz. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Olha isso, os caras. Olha isso, os caras. Olha aí. Olha. Dedicatória carinhosa. Chega aí. E uma canequinha com dor. Vou tomar um cafézinho. Vamos ver se o café está bom. A dona Neuza faz um café. Que é excelente. Põe aqui e vai amar a tudo. Muito obrigado. E o pior é que eu não trouxe a minha canequinha. Olha essa aqui. Eu vou gravar. Eu não vou embora se eu pegar teu dinheiro. Olha o carro. Olha. Olha. O que ele vai gostar, vai. O problema é um detalhe que tem. Tem vários. Mas esse um tem um detalhe. É que como que os seus olhos vão ver isso? Uma modificação. Não, eu posso dizer que tem duas coisas. O que mais me preocupa é que o Badola é um cara que não gosta de carro modificado. Já fez uma modificação lá no passado. Foi uma para se arrepender. Você está tunado? Não está tunado. Não, não. Chega a ser o turno. Não. Do Neu eu confio. Ainda bem. Você está confiando na pessoa certa. Mas tem uma cereja do Bull que você não esperava que você gostasse. Você tem surpresa. Podemos tirar a capa? Vamos tirar a capa. Badola, Badola, Badola. Pega a cara do Badola. Pega aqui. Eu pego. Não, eu pego. Não, eu pego. Vai lá, vai lá, vai lá. Podemos tirar? Para, 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 para. Continua, continua, continua. Depois dos comerciais. Corre aí, Ratunel. Vamos tirar de uma vez. Vai, vai, vai. Opa! E aí, Manolinho? Eita, nois. Peraí, peraí, peraí. Você não viu a placa? Não. Vai ver a placa. Calma, calma, calma. É esse. É hoje que eu vou tomar um monte de burro. Ah, olha aí, ó. E aí, Badola? Que legal, hein? Que legal. Essa placa aqui é legal para fazer o meu whisky. Vai ficar geladinho. Caramba, tá lindo, hein? Olha, apareceram o XR3, caramba. Apareceram o XR3. Que legal, hein? Não é do Cornelha? Não é do Cornelha, né? Que legal. Mas esses emblemas? Você já conferiu os emblemas? Não, os emblemas eu vi esse aqui. Esse era novo de estoque antigo. E cadê o resto? O resto está sem. O resto está aqui para você botar agora. Não, brincadeira. Não, não, não. Eu sei que o Badola é chato, tem emblema. Então a gente vai botar esse emblema lá no Cíntio. Pegar outro ômega por do lado, fazer a máscara e por outro emblema. Boa, boa, boa. Cara, está lindo o carro, hein? Então, olha. Está lindo, cara. Vamos abrir tudo. Vamos lá. Olha a partilha. Mas vem o cheiro, hein? Será que vai ter o cheiro? Será que cabe? Hum, está cheirosinho agora. Eu falei que a pior coisa desse carro, quando a gente comprou, é um carro que estava na Lida lá, não sei o que, com o Minion e tal. A pior coisa não era o visual, era o furdúncio. Nossa, estava horrível mesmo. Estava terrível. Aquele dia que a gente gravou na sua casa, a gente dentro dele, no sítio, quase chorando, né? Sim, sim, que eu falei ainda que não foi o cheiro que faltava. E ele queria ir roubando com o carro ainda. O otimismo é uma benção, né? A gente vai de longe desse teto. A gente vai de longe desse teto. A gente vai de longe desse teto. Mais longe, pega o carro inteiro. É, não vai ser uma boa hora para abrir o teto, mas a gente pode ver o porta-mala. E o painel? Aí que o Ratolândia brilhou, hein? Ô, Edson, vai mostrar as peças mais difíceis que tem dentro do homem? Olha, sim, eu estou vendo o Ratolândia. Trava e destrava lá no pino. Ih, já deu ruim, já. Ih, já deu ruim. Onde é a bateria? Tem bateria? Será que arreceu a bateria? Está sem bateria. Vem por aqui mesmo, vem por aqui mesmo. Vamos ajudar a bateria nele. Espera aí, espera aí. Aí, estravou? Aí, estravou. Ufa! Ufa! Precisa de uma bateria novinha hoje, viu, meu carasso? Não ganhando a problema. Espera aí, espera aí. Deixa que fechar a fita. É, é engraçado. Oi. Está voltando para a 95, Barola? O teu abri a porta, não? Acho que a porta tem que fechar, não é? Desprogramou assim. Uau. Não, fechou a porta. Meu Deus do céu, Tiago. Meu Deus do céu, Tiago. Abri o vador aqui, está sem bateria. Vai ficar trancado. Já fechou e não sai mais daqui? É o táxi. O gogô, vai ficar tranquilo, né? Vamos bater a porta. Bate a porta aí. A primeira coisa que o cara foi usar. A primeira? É. A primeira coisa que ele foi usar não funcionou. É. Tá bom. Mas está bonito. Oi, ei, foi. Oi, ei. Oi, ei. Oi, ei. Oi, ei. Oi, ei. Ele abre. Ele abre. Leia o manual, pô. Desce para empurrar. Revencimos o volante de todo. Vou abrir. Vou entregar os caras. Vou entregar os caras. Vou entregar o portamala. Ah, é? Vou ver o portamala, senhor. O Minion, pelo menos. Vamos ver. O CBE original, Isso aqui é o original desse carro. O CBE tinha o... 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 Ele era, ele era... Não, mas calma. Tem que deixar uma coisa para o homem fazer também. Calma. 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 Puta, mas está lindo, cara. E o teto? Não, o teto perfeito. O forro também, headliner, os bancos. Cara, que legal, cara. Que legal. Que legal. Que legal. É, sabe uma coisa que o CBE era mais... Ele era, ele era maior? Ele era maior. O banco era mais largo? Não, a porta era maior. A porta, tudo era maior. Esse carro está um pouco menor. Um pouco. Obrigado. Choveu. Aqui é CM. É, o CBE original, quando eu usava em 1995, ele era um pouco maior. É que está na chuva, está aí com ele. Ah, o Ney estourou agora, a pintura na chuva. Ah, é uma benção. Não, a pintura na chuva é a melhor coisa que tem. É, é uma benção. É, um pouquinho. Ô, sem Minion é melhor. Hum, que legal. Olha os bancos deitados, porque o pessoal trancou a chave. O Valado favorito levou Minion embora. Para-choques certos, lanterna certa, não está mais fundo branco. Eu vou te contar uma história do CBE. Em 1995, eu perdi a chave dele. E eu tinha quase certeza que eu tinha trancado ela dentro. Tinha certeza que você estava vendo ainda. Aí eu chamei um chaveiro. Vai vender, meu irmão. Esse carro é inviolável, né? Ele teve que botar uma broquinha, uma broquinha aqui para abrir o carro. E quando a gente abriu, ele não estava. Estava no outro lugar que eu fiz uma coisa. O CBE tinha um ímã. E uma broca que entrou aqui para abrir. Muito legal. Muito legal. Vamos mostrar a placa de verdade dele para o pessoal. Vamos, por favor. É o mesmo carro, hein? Porque a gente prende volta, CBE, que eu vou tirar as multas. Brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Só que aparece, só que aí eu compro. Então eu tenho que pagar as multas. Vai ter que comprar aí, ó. Aí é o mesmo carro. Você sabe onde esse carro saiu, zero quilômetro? Onde? No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. No M-Y-V. Era Rio Grande do Norte. Apareceu um cara que conhecia ele pelo canal, né? E até falou o nome da concessionária. Não era em Natal. Era uma cidade do interior que eu já me esqueci, né? Aham. Mas ele foi tirado zero no Rio Grande do Norte. E está aqui entre nós hoje. Olha que belezinha. Olha aí, ó. Muito show. Muito show. O Ney, cadê você? Está lindo o carro, hein? Está lindo, 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 lindo. Está branco malher, Madona? Branco malher. Olha, para aqueles que não sabem ou ainda não sabem, a gente tinha um receio muito grande de entregar esse carro para ele dentro do padrão, ou fora do padrão dele. Aí eu falei, Victor, pede para ele mandar uma chapinha. Aí eles fizeram... Ele fez uma chapa, aí nós desenvolvemos em cima daquela chapinha. Então... Muito, muito lindo. Muito legal. Mas dá para lamber já, Madona? Dá para lamber. Tem que ver um lugar mais limpo, Guilherme. Não, mas eu vou ver o cofre, velho. Eu vou dar uma lambida aqui, ó. Ele escolheu o dia de chuva para te apresentar. À noite. À noite. É só assim que ele comprou a carro. Nunca que eu tinha um carro à noite. É. É. Opa, está travado. Não, está bom, está bom, está bom. Está travado. Abre lá, Ortega. Abre lá. Ah, está travado ainda. Ortega, Ortega. Ortega, cara, você também. Ainda você abriu o capô, hein? Cadê a luz? Cadê a luz? Olha, olha aí. Olha. Aqui detalhes que foram difíceis lá de achar, mas o pessoal passa despercebido. Essa capa inteira novinha. Adê, cadê o Ratolândia? É. Muito legal. Fala aí, o que tem de chato aqui para achar? Isso aqui. Essa capa também não estava... Isso aqui estava uma desgraça. Muito legal. E olha, isso aqui, quando saiu esse carro, como nós mostraram, um 94, um modelo 95, a minha loucura é que esse 4 aqui, ele tinha a grafia parecida com a do emblema do Grand Luxe 71, que era só do Grand Luxe 71. Eu vi aquilo e vi o 4 do 4 e 100 do Grand Luxe 71. Depois eu vi que não tinha nada a ver, mas na época eu achava que era igual assim. Quando bateu o olho, achou igual. É, é, é. Muito legal. Edson, e o que soa muito no ô, é aquela cobertura da coluna A, né? O carro da série foi daí. Sim. O trônico, né? O trônico. A régua aqui. A régua é de cima. E a original é uma réplica, né? Não, é réplica. É réplica. Pô, a gente combinou, a gente combinou. É réplica. A gente no bairro, vamos mentir, tá vendo? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. A original nova de São Francisco, acho que desde o novo. Não, a nova não. Porque a dele estava esvarelada. Não, estava lá. Tinha uma fita, lembra? É, tinha uma fita e o painel, a gente trocou o casco. Sim. Lembra? A gente trocou o casco, o painel, o casco dele estava todo rachado. No entanto, que quando a gente tirou o casco, já tiramos a caixa evaporadora, trocamos o evaporador. Sim. E aqui, você lembra como é que estava o capô? Tudo com aquela manga. É, tudo caído, tudo... Faróizinhos originais. É, o Felício restaurou todos eles. É tudo usado de estoque velho, mas assim... Mas tá aí, mas tá aí. Mas é original, é original. É, os faróis são originais que o Vinícius restaurou eles mesmo. Ó, estamos com 724 pessoas ao vivo. Um minuto. É... Deixa eu aproveitar que eu faço essa pena. Mas responde ao vivo com os caras então. Eu também quero saber. Aham. O que você vai fazer com o carro? Eu? Eu vou aguardar. Vai aguardar? Porque ele está fazendo o que com o carro? Vai aguardar? Oô. É. Conseguimos! Conseguimos! Vai usar. Vão usar! Olha! O carro tá um ano e meio parado. A gente vai precisar fazer uma revisão mecãnica... Claro, claro. ...é, mas depois eu vou usar! Muito bom. Com emblema ou sem emblema? Com emblema. Original estacetimco. Original estacetimco. Os freios pra mim são novos, são porque você mandou tudo e eu acabei montando tudo Foi uma viagem longa, foi árdua às vezes, mas chegou num lugar muito legal e foi muito bom Super obrigado, queria agradecer aos três aí, as pessoas que se envolveram com o negócio Cara, loucura, na hora que vocês forem tudo embora, eu vou sentar, aí eu vou viajar Eu quase me arrebentei na frente da NASA com esse carro de 1995 Com o de verdade, com o de verdade Eu saí do túnel Maria Maluf, deu umas esticaras, aí tinha aquele falão das três tomas, virou e não veio Bom, o freio é novo agora? O freio é novo na época O cara é novo, mas é que eu estava mais rápido que eu devia Mas lá em frente, quando eu passei, você acha que eu não vejo essa cabeça estalando na minha cabeça? Tem a história Naquele tempo podia, naquele tempo era opcional parar Era recomendado, mas não era obrigatório Depois que vocês forem todos embora, eu vou sentar, viajar, olhar o teto, vou lembrar todos os negócios Por enquanto, só agradecer muito mais uma vez Se não fosse esse homem soltar aquela frase, aquela frase que deu uma entubada nele Esse carro estaria até hoje esperando a vez dele, com o Minion no porta-mar Feio de aranha Muito obrigado Que desafio que foi Que legal Sensacional Tudo bom E o pessoal aí Ah, você viu? Todo mundo... A gente com chuva e tudo, hein? A gente com chuva Teve gente que veio mandando É Gente esquina Tem gente que tem muita gente Obrigado Obrigado Eu não falei na primeira parte da live Eu estava ansioso para o carro ficar pronto para conhecer o Ney Porque eu não podia Obrigado Se eu fosse lá, eu ia ver o carro antes da hora Então eu não podia Agora Agora está liberado Está liberado Acabou o embargo Acabou o embargo Edson, muito obrigado Obrigado Eu preciso ir lá na Gatoland Vamos Nós temos muitos clientes Que geram as pessoas Tem muitas coisas para você agora Vamos montar um desmunch de Dodge agora Se não o dos de Dodge não dá por falta de matéria fria Você vai do de Dodge Isso é horrível Eu que agradeço a oportunidade Mas tem um monte de coisa para a gente Usar essas coisas Eu estou montando outra loja também Só que vai ser carro moderno Você também tem carro moderno Carro moderno eu não gosto Imagina que uma mecânica moderna não vai ficar velho Um carro moderno um dia vai ficar velho Aí você vai guardar as peças pensando no futuro Mas a gente pode usar uma mecânica moderna e não ficar velho Mas Manolo eu quero saber uma coisa, você vai lamber ou não vai lamber o carro? Vai lamber Escolhe um lugar erógeno Quantas pessoas estão assistindo? 730 Quando é 750 eu lambo Enquanto isso eu vou contar mais uma coisa Vamos limpar um pouco aqui Vamos limpar a sujeira da capa Tem um... como é que é? Hortega, cadê a escovinha? Cadê o lencinho umedecido? Tem quantos agora? 742 Tá quase, tá quase 36 Liga o telefone da tua avó aí Cara, o teto ficou igual ao CDE Ficou muito legal O bichinho do original não dá um ano? Não, nesse caso não Então tá bom Se ele fosse um ômega com 20 mil quilômetros intocado e imaculado eu ficaria Mas não, tá espetacular É, olha o tributo Ficou demais Ficou melhor que tava? Desde a primeira afungada Desde a primeira afungada Não, ele tá na mesa Por um Tá por um, né? Então vamos lá Vocês têm crédito 55 Ahhhh Replay, replay, replay! Volta no vídeo para em slow motion! Boa, 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 boa! Vamos aproveitar que a gente está ao vivo aqui e vamos mostrar a conta guerreira que a gente mostrou. Galerinha... Aqui segue o vídeo do Madonna. O Vectra GSI... Esse Vectra GSI... Bora, bora, bora. Cadê o Helder? Está lá dentro. Deixa eu passar aí. Helder! Helder, vem cá! Continua? Bom, o vídeo é um tchau para vocês, depois a gente continua aqui. Agora a gente está na live. Bom, pessoal, muita água depois, né? São onze e pouco da noite. Quase cinco horas que a gente chegou aqui. Olha aí, ó. Foi bem legal, foi bem divertido, né? Contra um monte de gente bacana, um monte de gente legal. E o... Daqui a pouco a gente vai. Ver se tem mais alguma coisa aqui, senão a gente encerra o vídeo. A pena que choveu tanto, tinha muito carro legal para mostrar. Mas um monte de gente gravou, um monte de gente fez um monte de coisa. Com certeza... Vocês vão ver tudo que veio de legal aí, ó. Caravazinha Beige. Beige... Beige Ipanema, não. Beige... Acho que é... Vamos lá, amigo. Bom, pessoal. Meia-noite... Meia-noite e vinte. Estamos saindo daqui agora. O Ômega vai ficar aqui. Amanhã ele vai... Para a oficina do... Do Nicolas, né? Uns acertinhos para fazer. A gente vai terminando o nosso encontro. Bem legal. Conversamos com bastante gente, foi bem divertido. E é isso aí. Inscreva-se no canal. Se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal. Deixe seu like, essas coisas todas. Incentive a gente a continuar produzindo conteúdo, fazendo eventos e aquela história toda aí. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Valeu.